É só isso. Não, mas eu moria só pra ele, cara. Por que tu ficava tudo cagadinho, velho? Não tinha como jogar com ele. Só falo isso, velho. Os outros moriam tri-fácil, cara. Só ele que não. Não, tu não encontrou numa vez com o Forever. Como é que tu pode dizer que ele moria fácil? Não, eu encontrei umas vezes com ele. Já foi outro. Um no largo, um de HP. Cara mocado no canto largo. Canto direito. Morreu, com certeza. Não, não, não. Sai um, vai, um de fuma. Eu não me fuma. Vai, dois, vai. Pega, põe no pé, põe no pé. Que isso, hein? Onde? Eu não me fuma, põe no pé, velho. Eu fulei ali, ele bomba. Embaixo. Tem de fuma, tem de fuma. Tem de fuma, tem de fuma. Tem de fuma. Tem de fuma. Aí, aí. O que que é a foto? Ah, um de HP. Um de HP, ele tá. Cara, eu acho que deu all. Acho que deu all. Não, ele tá com um de HP. Foi esse louco aí que me deu... Ah, ele tá lá atrás. Não tá com um de HP. Ah, era... Não era esse. Não era esse. Tinha três ainda? Vocês não mataram? Não é esse. Pô, é o outro, é a mulher. Ah, é a mulher que tava ali, velho. Nossa. É a mulher, é a mulher, o de cash que tava com um de HP. Eu acho que tá, 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 tá. Não desquieta, vai lá. Sei lá, pode ser, né? Ele me tocou a HE no pé, velho. Mas tu ficou no caixote? Não! Quando foi parecido assim, velho, é? Ah... Quando eu fui olhar o acesso aí, o cara me tocou a HE no pé, velho. Fire na sala! Ah, eu matei, mas eu demorei, velho. Nossa, tem tudo before, velho. Ah, vem pegar. Tentei dar cover por antes, velho. Olha a Nate peitão, Nate peita 1, velho. Ih, eu não entendi ninguém. Tava todo mundo ali. Aí eu toquei... Aí eu toquei uma HE e tem Q3, velho. Aí eu pensei... Ah, que hora é essa feita? Neta. Tudo bem. Tudo bem. Aí chegou aí... Os caras que nem uns loucos, né? Eu tentei dar cover pro Asi, mano, mas não deu certo. Mas valeu, velho. Ah, o cara tava lá em cima ainda. Normal. Vai, tá em cima, tá em cima, Bruno. Caixote, caixote. Desarma, desarma, caixote. Mega caixote. Não, não. Vai vim no caixote. Tá aí. Boa, chato. Que mala. Mega caixote. Não, não. Vai vim no caixote. Caixote, velho. Não, eu falei que ele tava no caixote, cara. Vocês não to entendem. É caixote, 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 caixote. Nossa, e do nada o cara aparece no meio, né? Vai se fuder. Não, mas pede pro Asi, a probabilidade de ele vir no caixote é a maior. Nossa, o cara não foi meio burro também, né? Ele chegava em 5 segundos pra... Ok, vamos lá. É, eu fico olhando ali na adiantada pra ver se tem. Pai de digitar mano, você fica que nem o da mochila e a gente vai perder o CF no final ainda, velho. Tem gente na befuda e nem adianta pra você. Ó, tem aqui. Tem qui. Meio aqui. Vcq. Vcq. Boa, Raze. Boa. Puxa, essa puta. Ah, vem em dois. Valeu, valeu. Agora é só pegar. Eita. Peguei ele pulante. Esse vovô, moleque, me cagou. Cala a boca, moleque. O cara atirou a bomba, mano. Nossa, conseguiu sair correndo ainda. Cala a boca, velho. O cara não sabe nem jogar. Ele vai falar o quê, meu? Respeita. Moleque nem sabe jogar, velho. Que isso? Jack morreu no rush. Jack morreu, galera. Sem matar ninguém, tá? Só pra falar. Eu vou tentar jogar a bomba ali pra pegar ele vindo ali no fundo agora. Quem é tu? Irmão do 400kg. TQI fundo, Raze. Vamos ficar eu e tu aqui, Raze. Cuida as bombas, mano. Quem é tu? Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Olha, largo aí, velho. Ajuda, ajuda. Entraram lá, velho. Que medo. Nada, essa... Que bom kill, velho. Tem mais um. Já recebeu 1.658? Uma piranha. Tá o TAR ainda? Tá o TAR, tá o TAR, velho. Tá o TAR, mata. Meu Deus! Eu errei todos os tiros, velho. Mas esse que é o culpado, esse aqui. É isso quemachen -, Porque as Então viram um o parque de minhas. O que era? Você fez o cara no fim? AHHHHHHHHHHHHHHHHHH! AHHHHH!